Cuidado aí Ju Galera na expectativa ali ó, todo mundo esperando a galera cair Profissional, e agora prensa, vai deixar barato? A gente tá filmando a galera na expectativa, baixinha tá olhando na expectativa A gente tá falando, criança que não vem nunca A criança vai dar um gás em mim Olha bem Lá vem, lá vem, lá vem Essa deu? Duda, sai Duda Lá vem o Felipe Vai ser, certo Pronto, acaba A galera amou isso